França e Croácia vão disputar o título da Copa do Mundo da Rússia. A seleção croata garantiu a vaga na tarde de ontem ao vencer a Inglaterra por 2 a 1. A francesa conquistou a classificação na terça-feira depois da vitória sobre a Bélgica por 1 a 0. No início da competição, os finalistas foram apontados como favoritos pelo comentarista Lúcio Garcia Caldeira. Hoje, ele analisa as semifinais e fala sobre as expectativas para a grande decisão de domingo. Muito bem, Francisco. Sobraram dois. Os dois finalistas da Copa. França e Croácia. E trajetórias bem diferentes. A França jogou para o gasto na primeira fase. Venceu o Peru, venceu a Austrália, fez um jogo ali de compadre contra a Dinamarca e classificou em primeiro lugar. A partir daí, a gente viu um crescimento da seleção francesa, que venceu todos os seus adversários no tempo normal. Venceu a Argentina por 4 a 3, venceu a Uruguai por 2 a 0 e venceu a Bélgica por 1 a 0. Merece estar na final. A Croácia já foi uma trajetória oposta. O time mostrou tudo o que ela podia na primeira fase, com vitórias convincentes. Sobre a Nigéria por 2 a 0, depois 3 a 0 na Argentina e depois 2 a 1 em cima da Islândia. E depois o time caiu. Precisou da prorrogação e pênaltis para passar pela Dinamarca, depois pela Rússia. E aí não precisou dos pênaltis, venceu a Inglaterra na prorrogação e também está na final. O que acontece? A França contra a Bélgica não se sentiu na obrigação de propor o jogo. Ela ficou ali fazendo o seu jogo. A Bélgica propôs o jogo, foi para cima da França, dominou os primeiros 30 minutos. E aí o que aconteceu? A França conseguiu um gol de bola parada. A partir dali ela recuou, esperou a Bélgica e nos contra-ataques esteve mais próxima de fazer 2 a 0 do que tomar o gol de empate. No final da história, a Bélgica não incomodou tanto. Tanto é que o goleiro francês não fez grandes defesas. Ou seja, não houve grande risco, grande ameaça para que a França perdesse a vaga depois que fez 1 a 0 em relação à Bélgica. Já o jogo da Croácia com a Inglaterra foi o grande jogo da Copa do Mundo até agora. A Inglaterra conseguiu um gol no início do jogo, 5 minutos, e durante todo o primeiro tempo esteve próxima de fazer 2 a 0. Começou também assim no segundo tempo. A Inglaterra com controle do jogo, dominando as ações. Mas aí aconteceu o gol da Croácia. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, é a beleza do futebol. Quando a Croácia empatou, a Croácia sentiu que podia ganhar. E a Inglaterra sentiu que podia perder. A partir daí, a Croácia dominou e mereceu a vaga. Já merecia ter vencido no tempo normal, mas na prorrogação também foi melhor e eliminou a Inglaterra. De um lado, um time jovem da França, com algumas estrelas, Mbappé é a maior delas. E de outro lado, um time cascudo da Croácia, mais experiente, liderado pelo Modric. Aliás, Mbappé e Mbappé, dependendo do resultado, devem ser o craque da Copa. E junto com o Hazard da Bélgica, são com certeza os três grandes jogadores. Vale também a gente chamar a atenção, quatro grandes goleiros presentes aí na semifinal. Semifinal interessante. Quer dizer, não contou com os tradicionais Brasil, Argentina, Alemanha, Itália. Teve quatro seleções ali, a França campeã e três seleções medianas. Mas grandes jogos mostraram o porquê de estar ali. Agora, para a final, tudo é possível. A França, muito em função da tradição, entra como favorita. Mas a Croácia já mostrou que pode aprontar. Fazendo aqui uma aposta, estava conversando aqui com o pessoal da TV. Eu acreditava que a França era a favorita quando chegaram os quatro. Mas agora estou acreditando na Croácia. Croácia é um time mais cascudo e pode vencer a França, sendo, portanto, uma nova campeã do mundo. No caso de vitória da França, França bi-igualando-se a Argentina e o Uruguai. Depois do jogo, na semana que vem, a gente vem aqui comentar sobre o campeão da Copa de 2018. Um abraço e até mais. Obrigado, Lúcio. A gente volta a se encontrar na segunda-feira para analisar a final da Copa do Mundo. A disputa do terceiro lugar entre Bélgica e Inglaterra será no sábado, às 11 da manhã. E a grande final entre França e Croácia, ao meio-dia de domingo. E a grande final entre França e Inglaterra será no sábado. Deixa eu escrever em lá.